Gente, eu queria mostrar pra vocês uma técnica exclusiva que eu uso aqui pra fazer as minhas telas de mega hair. Vejam só como fica perfeito. Gente, eu não gosto, nunca gostei de usar aquela técnica de adesivo porque ela não dava movimento ao cabelo. Tipo aqui, cada mecha de cabelo ela se movimenta independentemente de se elas estejam todas grudadas ou não. Então, aqui eu tenho um movimento sobre a linha. Eu posso mexer aqui, o cabelo ele sobe e desce em cima dessa linha. Aqui é uma linha encerada, uma linha plástica, né, encerada. E eu faço da seguinte forma. Eu uso um pedacinho de elastec. Como é quase aquela técnica do nó italiano, só que no lugar de eu botar no cabelo, eu vou diretamente na tela. Eu faço uma tela completa, às vezes faço três telas pra botar no cabelo da minha cliente. E essas telas que eu produzo, elas são pra mim poder ter essa mobilidade na hora que a cliente amarrar o cabelo, pra ela prender, pra não ficar aquela coisa prendendo. Tipo, quando a gente botava os adesivos ou então botava o nó italiano. E a microcápsula de queratina também é outra técnica que eu não gosto. Juntando. É o ponto italiano, né, com aquele nozinho. Com a microcápsula de queratina, são duas mechas, são duas técnicas que acabam literalmente com o cabelo. Literalmente, elas acabam com o cabelo. Vou explicar por quê. Muitas de vocês já devem ter botado o Mega Hair e já viram que depois que tiram, tem que botar novamente porque o cabelo se acabou. Essa técnica aqui que eu uso, gente, ela é boa porque a maioria dos cabelos que eu aplico, ela já é pra recuperar de técnicas antigas de Mega Hair. Então, ela é uma técnica perfeita que não vai atração no cabelo, menos de 5% que o cabelo fica preso e possibilitando fazer qualquer outro procedimento, como mechas, coloração, o que você bem entender. Até mesmo progressivas. Então, é bem simples. Pega uma mechinha, mais ou menos desse tamanho, uma liguinha de Elastec, também mais ou menos desse tamanho aqui. Não sei se dá pra vocês verem. Aí eu faço o seguinte, ó. Na linha. Aqui, gente, eu tô usando um tamporete que eu uso pra isso. É qualquer coisa que você tenha aí com mais ou menos um espaço de um pau no meio, porque geralmente uma cabeça, até pegando nessa região aqui acima da orelha, que é onde eu boto o limite, chega a isso. Um pau no meio, uns 30 centímetros mais ou menos de fita. Pega uma liguinha de Elastec e vou enrolando. Enrolo várias vezes. Várias passadas. Acoxando sempre, vindo em cada volta e dou dois nozinhos. É a mesma técnica de nó italiano, só porque aqui eu não vou diretamente amarrando ele no cabelo. Eu simplesmente boto nessa cordinha. Aqui eu vou formar ela até aqui. A próxima que eu fizer vai ser um pouco menor e a outra um pouco menor. Então, geralmente eu uso três telas. E repetindo mais uma vez, essa técnica, ela não acaba com o cabelo. Agora eu vou mostrar a vocês a aplicação, como é feita. E aí E aí E aí E aí E aí gente ó aqui a tela já pronta vejam só como fica bem feitinho aqui a tela já pronta a gente tirou a medida de onde ficaria o tamanho faltava aqui dessa tela de ponta a ponta e a gente tá fazendo agora as ancoragens a gente tá essas ancoragens ela serve para que o cabelo seja costurado entre esses nozinhos que tem aqui então o restante do cabelo vai estar todo solto cabelo vai ser preso apenas nessa região como é que eu faço as ancoragens eu pego mais ou menos uma nessa de dois centímetros e meio pego uma liga de elastec uma linhazinha de elastec e venho enrolando ela como se fosse o ponto italiano na mesma técnica só que eu não tô botando cabelo aqui eu tô fazendo os pontos de ancoragem pegar uma agulha dessas agulhas que elas são curvadas uma linha normal com a gente faz um nozinho na a ponta né como é que a gente faz primeiro a gente faz um laço e a gente vem passar a agulha por dentro da ancoragem que a gente fez e pasturou o final da linha e passa entre a linha e fecha esse primeiro nozinho pronto aqui já fizemos a primeira ancoragem eu faço mais uma e toda vez que eu for passando eu tenho que passar a agulha por dentro da linha vai fazendo tipo nozinho dando laço eu vou fazer isso em toda a extensão até o final passo aqui por dentro em cada ancoragem eu dou duas outras aí passo a agulha por dentro da linha e a costa E aí E aí E aí E aí veja o cabelo aqui a gente fez com três camadas essa aqui é a última camada da parte baixa a camada do meio menor um pouco né e essa aqui é a camada do meio e eu só que não fica bem gente então que foi pego de cabelo aqui na realidade pessoal isso só foi usado para ancoragem mesmo restante o cabelo fica todo solto então tem muita gente que usa essa técnica para recuperar o cabelo de outras técnicas e aí o cabelo fica solto pega só mesmo pontos de ancoragem onde esse cabelo fica solto fica preso e a mobilidade ó e a mobilidade ó se eu puxo só um monho de mexe ela vem todo para cima você fica repuxando a raiz então diferentemente do o cabelo do do de outras técnicas como adesiva essa daqui ela permite que o cabelo se mova para ambos os lados então ela não maltratou o fio ela não repuxa é uma técnica show gente vejam só o resultado final como ficou incrível essa técnica você não consegue ver aonde está o cabelo nem que você abra você consegue ver as emendas dentro desse cabelo fica ultra natural ultranatural mas passou por essa cabeça eu vou tentar mostrar aqui a vocês vou aumentar aqui o ângulo da tela olha só a gente abre o cabelo e não consegue identificar onde está o mega aqui dentro se eu levantar aqui vocês conseguem ver mas depois que ele se une pronto vejam só como o efeito ficou bem natural então essa técnica é uma das melhores técnicas que tem para alongamento porque elas não quebram o cabelo pelo contrário então a gente vai recuperar aonde houve esse corte químico aqui no cabelo dela com essa técnica e aí o o o o o o o o o Tchau, tchau.